Amém. Amém. Guardai-nos Deus nesta noite, velai do céu nosso sono, em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Velho e fiel nossa mente, a vossa besta proteja, quem vos amou fielmente, defensor nosso atendemos, friais planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vosso sangue comprados, ó Cristo impiedoso, a voz e o Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, e escutai-me em oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Porque é mais a ilusão, em procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam quem nos dá a felicidade. Sobre nós faze brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração. Do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. Vem dizer o Senhor Deus, durante a noite. Vem dizer o Senhor Deus, nós todos servidores do Senhor. E celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as nossas mãos ao santuário. Vem dizer o Senhor Deus, a noite inteira. Que o Senhor te abençoe, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem dizer o Senhor Deus, durante a noite. Ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás, gravadas em teu coração, todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos. E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvei-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Pois a mente virge com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oh Deus, visitai, Senhor, esta casa E afastai as ciladas do inimigo Dê-la vida em vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa benção fique sempre conosco Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve Regina Mater Misericordia Vita Dulcedo A te salve A te salve A te clamamos Exoles filiefe A te suspiramos Gementes et flentes Inac lacrimarum vale Eia ergo Advocata nostra E os tuos misericordes oculos At nos converte Et Iesum Benedictum fructum ventris tui Nobis post hoc exilium Ostende A clemes A pia O Dolces Virgo Maria A te salve 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 A te salve